Carlos Eduardo, Elson, 38, Márcio Luca, 40, Hugo Lima, 01. Salve acelerados, falamos diretamente do cartório do Speedland aqui em São Paulo, onde vamos trazer vocês deste lado da tela para esse, é isso mesmo. Está rolando a seletiva, que vai trazer três pilotos para acelerar com a gente nas 12 horas de casa de São Paulo. E acho que tem uma galera querendo participar, não é mesmo, galera? Galera, vai que vai com tudo para a vaga! 3, 2, 1, vai! Parabéns, hein? Bora, tamo junto! Parabéns, hein? Obrigado, obrigado! Agora já falamos de Interlagos, cartólogo de Interlagos, do lado da pista, lugar onde revelou tantos talentos aí, Tom Senna, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Tuquinha Rocha, que anda aqui também desde os oito anos, e é organizador da prova. Tuca, qual é o segredo para a gente não passar vexame numa prova tão longa? Ah, é uma prova muito longa, são 12 horas, as pernas são grandes. Eu acho que o maior segredo é não bater, porque se você bater, você vai acabar prejudicando muito o kart para decorrer da corrida. Eu ganhei as primeiras 500 milhas de kart, que é um evento parecido. Em 97! Em 97, a equipe era eu, Massa, o Campos e mais alguns amigos. A gente foi lá, pegou um kart de última hora com eu, não quebrou nada, não batemos, ganhamos corrida. Então é uma corrida que tem que chegar, né? Não é só a velocidade de volta, é a velocidade média. Eu vou largar, a largada é lançada, tem que correr, pular no kart. Eu só espero não fazer que nem aquele cara fez nas 500 milhas armadoras da granja. Bota aí, o cara pulou, caiu para trás, todo mundo veio atropelando e fazer uma boa corrida. Bora, vem com a gente. Vamos lá. Bota aí, o cara pulou, caiu para trás, todo mundo veio atropelando e 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 atropelando. Nosso motor está bem fraco, em comparação aos demais. Então é uma corrida para conservar e não desgastar o pneu, porque a gente está tomando muito de motor. Mas vamos lá, primeiro estinte limpo, sem bater. Bora. Valeu, aceleradores, é nóis. A gente tem que aguentar um tanque desse tamanho, aguenta. O tanque a gente aguenta. O tanque aguenta? Aguenta. Tá bom. O Diego e o André aguentaram bem o tranco mesmo com o tanque extra. Já o nosso social media man, Márcio Murta, teve uma certa dificuldade. Aquele excessozinho de peso no bom de 300 cavalos dele não muda nada. Mas aqui, o que acontece? Eu nunca vi no banco, as minhas costas não estavam encostando. Então eu estava apertado aqui do lado. Imagina, gordura, macacão, contetor de costela e o banco é pequeno. Então eu ficava apertado no banco, não conseguia respirar. Até agora, velho. Vamos fazer. Respira, respira. Depois de 12 horas, uma troca de motor e outro que quase abre o bico no final, nosso 82 conseguiu bravamente cruzar a linha de chegada. E deu carona pro Cássio, que ficou parado com o 81 da nossa equipe satélite na última volta. Uma cena meio cena imância, só que não. Doze horas depois, terminamos, suado, estilo Série Márcio e você de carona e tamo junto. E agora o Jackson vai pagar a breja. Cereja! BREJA! 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 Caraca, agora vai! Mas ali, às vezes saindo da rua, eu falei, acabou tudo! Acabou o sonho! Aí ele... Aaaa...